Sucesso! Da noite pro dia, só que minha noite ainda não terminou Eu me aventurei igualzinho a você, só que não adiantou Um beijo estranho, a minha boca rejeitou Para sofrer Beija quem quiser, eu sei que a boca é sua Mas faz escondido pra eu não saber Quer deitar na cama da cidade inteira Vai, vai, mas não tira minha paz Beija quem quiser, eu sei que a boca é sua Mas faz escondido pra eu não saber Quer deitar na cama da cidade inteira Vai, vai, mas não tira minha paz Beija quem quiser, eu sei que a boca é sua Beija quem quiser, eu sei que a boca é sua Beija quem quiser, eu sei que a boca é sua Segura então! Aquela brincadeira de criança ficou séria Uns dois, cabeça dura, ninguém quis ceder Ela me largou bem rapidinho e não quer mais me ver Coloca o dedinho Quem tá sofrendo por amor E quem no álcool nunca se afogou Quem nunca amou e desamou Coloca o dedinho aqui Quem tá sofrendo por amor E quem no álcool nunca se afogou Quem nunca amou e desamou E quem no álcool nunca se afogou Quem nunca amou e desamou Coloca o dedinho aqui E quem no álcool nunca se afogou Quem nunca amou e desamou Esquenta! CIDADE NO BRASIL